Ela é minha alegria Mas ela é minha alegria Ela é minha dor Ela é meu pensamento Ela é meu amor Mas ela é minha alegria Ela é minha dor Ela é meu pensamento Ela é meu amor Mas eu sei perder e sei ganhar Esperarei até o tempo que ela vai chegar Parar de novo com ela e brincar Tentando novamente o seu amor conquistar E se não der certo novamente eu vou chorar E se não der certo novamente eu vou chorar Só, só, só Silêncio no Brooklyn Eu disse calma no Brooklyn Alegria do Caixa Orada no Brooklyn Legenda Adriana Zanotto